Olá turistas, sejam todos bem-vindos aqui no canal Lucas Victor Skyline, eu sou o Lucas Victor e digo, é um enorme prazer ter você aqui conosco, vou pedir caso você ainda não seja um turista aqui do canal, inscreva-se, não custa nada, se torne um turista e curta nossos conteúdos, e se você quiser deixar um like aí para o canal continuar crescendo, é muito bom para a gente. Vamos lá para o Ceará hoje, vamos conhecer quais são as 10 maiores cidades do Ceará em população 2020, então fique ligado e veja quais são. Lembrando que aqui para o canal a gente utiliza os dados do município em si, da população da zona urbana, mas da zona rural. Começamos com Quixada, com população estimada em 2020, de 88.321 habitantes. Em nono lugar, Iguatu, com população estimada em 2020, de 103.074 habitantes. Na oitava colocação, Maranguape, com população estimada de 130.346 habitantes. Em sétimo lugar, Itapipoca, com população estimada de 130.539 habitantes. Na sexta colocação, Krato, com população estimada em 2020, de 133.031 habitantes. O quinto lugar pertence a Sobral, com população estimada de 210.711 habitantes. Em quarto lugar, Maracanau, com população estimada de 229.458 habitantes. Em terceiro lugar, Juazeiro do Norte, com população estimada de 276.264 habitantes. O segundo lugar pertence a Calcaia, com população estimada de 365.212 habitantes. E o primeiro lugar pertence a Fortaleza. A bela capital do Ceará apresentou em 2020, uma população estimada de 2.686.612 habitantes. E aí turistas, gostaram de conhecer as 10 maiores cidades do Ceará em população em 2020? Se você gostou, deixe um like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Amém.